O Museu da Pelada tem o prazer aqui de reunir Reinaldo e Roberto, dois que estiveram juntos na Copa de 1978. Primeiramente, obrigado a vocês. Queria saber, você que hoje aqui é um anfitrião, como é que foi ter tido o prazer em ter jogado com o Roberto naquele período, durante o Mundial? Eu conheci o Dinamite ainda em 75, 76, que é aquele time do Brandão, na seleção do Brandão. Em 76, tornei um centenário. E eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Dinamite, porque o Dinamite a gente via estampado no Jornal do Globo, no Jornal do Brasil. O Roberto sempre foi um artilheiro nato, o cara conhecia o caminho do gol. Tanto que ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos. E a melhor lembrança que eu tenho do Dinamite também, e eu fiz questão de ver, foi quando ele voltou do Barcelona. Pô, contra o Corinthians. que meteu cinco gols, falei, voltou o cara agora. O Roberto protegeu bem, dominou, pode sair do gol dele. Gol de Roberto para o Vasco. Vantagem o Vasco. Tiro de Roberto. Gol de Roberto para o Vasco no Maracanã. Piquina. Que bola que ele colocou para o Roberto. Olha o terceiro. Gol. Dudu arriscou de fora Jairo. Olha o Roberto chegando, olha o quarto pintando. Gol de Roberto. Lá vai Roberto. Bateu para o gol. Nossa, o sensacional. Eu lembro, eu falei, pô, o cara chuta, parece que os goleiros querem entrar para a história tomando gol do Dinamite. E hoje encontrando aqui no Sub... Por isso que ele errei, cara. Por isso que ele errei. E hoje encontrando aqui a Sub-60, ele continuou a mesma coisa. Então, para mim, o Reinaldo, naquela época, sem sobre-dividura, era o melhor jogador da posição. Tecnicamente, jogador fantástico. Entendeu? Fazia gols. Pô, quando você pensar, ou é o meu irmão, né? Mas os zagueiros pensavam que ele estava fazendo outra coisa. E fazia gols, realmente sensacional. E Roberto, assim, ele também tinha, o Dinamite também tinha uns napejos de gênero. Porque, porra, aqui, foi o gol que eu queria fazer. Não, porra, aquele gol que você fez em seu Dormar, que é gol que eu queria fazer, cara. Aquilo que eu queria fazer. Porra, coitadão. Porra, coitadão. Porra, coitadão. Porra, coitadão. Fica triste não, cara. Você entrou para a história, cara. Hoje precisa, a gente fala, como ele colocou. Ah, o saudosismo, o Volta... Mas não é isso, cara. É a relação entre as pessoas. Era outra. Não estou querendo julgar o pessoal de hoje, não. Estou falando da nossa geração. Havia um respeito entre a gente muito grande. Entendeu? E a gente sabia do nosso valor. Como, ah, o Reinaldo do Atlético Mineiro. Era o Reinaldo do Atlético Mineiro. Tinha uma referência de clube, né? E o Roberto era o Roberto do Vasco. Ah, eu quando vi, assim, igual o Ribeleiro. Roberto Dinamite e Zico aqui no Rio, cara. Eu falava, pô, esses caras... Sabe, quando você é fã... É fã do... Fica feliz, fica feliz, cara. Aí eu vi os dois e falava, pô, cara. Então você fala assim, nós estamos vivendo aquele momento de... Eldorado, sabe, aquele momento bonito. Então eu guardo isso com muito carinho. Música Já tava com o peso. Aí voltou a dor de novo. Aí, porra... Eu fiz bem mais. Botei dois pinos, né? Aqui, ó. Ah, você fez a Arturodense ali? Isso. Dourou? Porra. Não mexe. Puta que pariu. O médico falou comigo. Eu falei, não. Aí não, porra. Não, mas aí acabou a dor, porra. Parei de tomar remédio. É, acabou a dor, mas... Dá aqui um choquezinho aqui, ó. Eu falei, não. Pé duro eu não vou ficar, não. O livro Punho Cerrado é uma biografia que é escrita pelo meu filho, Felipe Ivan de Lima. E ele achou muito interessante que a gente, agora que eu estou aproximando dos 60 anos, quando a gente fizesse uma biografia para narrar, relatar aí um... As fases da minha vida, né? Quando a gente fala dos grandes jogos, sobretudo os clássicos contra o Cruzeiro, contra o Flamengo também, daqui a final de 80, da Libertadores. Falamos um pouco da política. Falamos também do motivo do Punho Cerrado, esse gesto que fazia quando eu marcava gols. E falamos também um pouco de uma fase difícil minha com as drogas. E a minha superação. Eu tenho que ter vontade para superar esses obstáculos. E esse livro, além da minha história, mostra também que tudo é possível quando a gente tem essa força democrática. De vários setores, menos setores de metalúrgicos, trabalhadores, enfim... A sociedade brasileira estava oprimida, mas começou a surgir esse esforço de manifestação contra o regime militar, para que a gente pudesse ter um país com mais liberdade, com mais democracia. Eu, quando marcava gol, eu fazia esse gesto justamente para demonstrar que era um gesto político, sabe? Que os jogadores, que eram considerados alienados, ópios do povo, a gente também tinha uma consciência social de que a gente poderia contribuir para acelerar o processo democrático do país. Pois é, dos Panteras Negras também, era um gesto também racial. A gente dava também essa conotação dos Panteras Negros, mas para a gente dibrar o regime militar. E se a gente anunciasse que era somente um gesto político, como sofremos retaliações, isso poderia ser mais pesado essas retaliações, então a gente dibrava. Já que a gente não apoiava nenhum partido político, a gente não tinha nenhuma retaguarda que a gente pudesse fazer uma manifestação com mais pessoas. Foi a final de 1980, no Maracanã, e aquele dia até o Cristo Redentor estava torcendo para o Flamengo, porque nós chegamos aqui no Rio, a cidade estava rubro-negra, o Flamengo com uma grande equipe, mas tinha ali o apoio da Rede Globo, do Walter Crack, que era o diretor da Globo, né? O Flamengo que começou a massificar essa imagem do Flamengo nas novelas. O Flamengo era o primeiro time que tinha, aliás, o único time que tinha o patrocínio da multinacional, a Coca-Cola. Tinha grande equipe e a imprensa do Rio naquela época, ela dominava quase todo o cenário esportivo e jogando no Maracanã. Então, a torcida maior, 90% de flamenguista e o calor de senegalês no Rio, né? O calor de mais de 40 graus, o Maracanã estava uma panela de pressão. A torcida do Flamengo fez aquela pressão. Quando nós chegamos no estádio, eles balançaram o ônibus, não tinha esse negócio de segurança que tem hoje. Então, a gente ficou muito exposto aqui no Rio e sofrendo toda essa pressão, essa conspiração. E ainda teve a colaboração do árbitro, do juiz, o Aragão, José Assis Aragão, que é outro também que fez muito mal ao futebol, desviando a história do futebol. Nesse jogo, o Flamengo fez um a zero e o Maracanã estava com 154 mil pagantes. Então, naquela época, valia carteirada de estudante, de polícia, valia carteira de tudo. Então, o Maracanã tinha mais de 200 mil pessoas ali. Como diria o nosso dramaturgo Nelson Rodrigues, tinha gente pendurada no lustre, né? Pra ver esse jogo. E as duas equipes muito boas, porque era a base da seleção, né? O Flamengo com o Zico, o Júnior, o Leandro. É aquele grande time do Flamengo. Nosso time também muito bom com o Cerezo. Balinhas, Cão, Ed. E o Flamengo fez um a zero. Quando o Flamengo fez um a zero, aí... Explodiu o Maracanã, né? Aparecia o inferno vermelho ali, né? E... E ainda... E tinha aquele samba ainda... Bum, bum, burum, bum, 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 bum... E aquilo até tremia, o ar tremia assim na nossa frente. Quando... Ainda a torcida comemorando, saiu a bola. Eu empatei o jogo assim, logo a seguir. Então... Aí foi um silêncio... Profundo no... No Maracanã. E... Uma delícia você sair comemorando. Provocar esse silêncio no Maracanã. E... E assim foi. No segundo tempo, o Flamengo fez dois a um. E... Aí me lançaram... Me lançaram uma bola pra mim. Eu dei um pique. E aí eu tive uma distensão violenta. Daquelas de romper o músculo. Que a minha mão enfiava assim na perna. E já tinha feito todas as substituições. Eu não podia... Aí eu fiquei... Eu fui pra ponta direita e fiquei ali no cantinho. Quando eu sofri essa distensão... Aí... A... A... A torcida... A multidão, né? A multidão... Começou a gritar... Bichado! 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 E eu já tenho... Já tinha um histórico... Bichado! Não! Aquilo foi um... 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 Massacre. A multidão massacra a gente. E eu tive vontade de... Entrar de bar da grama. Correr pro... Pro vestiário. Porque... Eu... Quando jogava bola em mim... Eu não conseguia... Não conseguia... O... O... O Júnior tomava a bola com facilidade... E aí vinha a torcida... Bichado! E assim... Foi... Foi... Transcorrendo o jogo... O Júnior até falou... Pô! Sai! Você não tá aguentando jogar... Falei... Não! Vou ficar fazendo o número aqui... E... De repente... Eu percebi... Uma jogada... Que vinha da ponta esquerda... Um cruzamento... Aí... Eu fui com tudo, né? Falei... Agora... Pode... Cortar até a perna... Eu fui na bola... Fiz o gol do empate... Que seria o gol do título, né? Não! Aí foi... Até me arrepio... Quando eu lembro dessa... A sensação de você fazer um gol do Maracanã... Com... Com essa multidão... Com essa torcida... Foi um... Foi... Foi... Maravilhoso! Calar... Fazer aquele silêncio ensurdecedor da torcida do Flamengo... E... E sair comemorando... Ah... Parecia que eu tava num... Num... Outra dimensão... Na outra... Galáxia... De tão... Tão... A sensação de tão... Legal que é... E... E... E aí... Logo a seguir... Eu... Entra em cena... O... Esse... Aramengo, né? E me expulsa... Pô... Me expulsa porque eu... Teve um impedimento que ele... Marcou errado... Aí o Junior foi bater rápido... Eu tava perto... A bola pegou em mim... Ele... Veja... Me deu o cartão... Me expulsou de campo... Quer dizer... Eu machucado... Todo... É... Fodido... Ele ainda me expulsa de campo... Criando mais uma situação... Pra desequilibrar... O time do Atlético... E... E... E aí depois expulsou mais um... Expulsou o Chicão também... Houve invasão de campo... Então... Houve esse desequilíbrio... O Flamengo depois foi lá e fez mais um gol... Que conquistou o título... É... Foi a grande decisão... Mas não precisava... Dessa... Interferência... De... 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 É... É... O... 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 O Raiji... Foi uma figura que... Conseguiu... É... É... Manchar... Uma... Uma fase bonita do... 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 Do futebol brasileiro... Ele... Fez um... 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 da Libertadores, e ele manchou até essa conquista do Flamengo, porque o Flamengo tinha um grande time e não precisava dessa influência direta e maligna do Wright. A gente não pode falar muito, porque o Wright, se for em BH, se for lá em Minas, ele vai ser apedrejado em praça pública. Esse jogo foi um jogo decisivo da Libertadores, foi o terceiro jogo da Libertadores, lá em Goiânia, no Serra Dourada, pra ver quem que ia prosseguir e quem que ia classificar pra seguir na Libertadores, entre Atlético e Flamengo, a gente já tinha, já vinha com a certa rivalidade do final do campeonato de 80, campeonato brasileiro de 80 e 81, na Libertadores, nós cruzamos novamente com o Flamengo. E o Wright, muito alterado, completamente nervoso e ameaçador, antes do jogo reuniu e só apontava o dedo pra nós, jogadores do Atlético, avisando, intimidando, e assim ele procedeu, porque quando os oito minutos de jogo eu fiz uma falta na defesa do Flamengo, no Zico, e ele diretamente já me deu um cartão, já existiu o equilíbrio entre as duas equipes, com um a menos, é claro que ia favorecer o Flamengo, mas não satisfeito com isso, ele ainda expulsou o Palinha, expulsou o Chicão, expulsou o Éder, expulsou o João Leite, e acabou, ele conseguiu fazer desse grande clássico brasileiro, Atlético-Flamengo, o jogo que não acabou, porque dali, com falta de números de jogador, foi encerrada a partida e o Flamengo depois, no tapetão, acabou classificando. O nosso, que surgiu em 76, que nós ganhamos o primeiro título do campeonato mineiro, o Cruzeiro, que é o grande adversário nosso lá em Lima, tinha ganho a Libertadores, e era um time experiente, de Piazza, Anelinho, Raul, era um time muito, Joãozinho, era um time muito experiente, e o nosso time era só time de garota, eu tinha dos 17, dos 8 anos, Cerezo, todo mundo, o nosso time que subiu do Juvenil, nós fomos para a final contra o Cruzeiro, aí, com todo o respeito, aquele time do Cruzeiro, mas nós demos um chocolate nele, dois chocolates, porque a final foram dois jogos, e os dois jogos nós vencemos de dois a zero, e acabamos com a hegemonia do Cruzeiro, a partir dali de 76, aí nós saímos ganhando todos os títulos mineiros, e eram duas grandes equipes, jogos muito bonitos, mas nosso time brincava com o Clube do Brasil Masters, e vamos em frente, que jogada, hein? Muita gente solicitando o gol do Reinaldo, tá aí, a bola vizionou no goleiro, no zagueiro do Cruzeiro, e foi para o fundo, decisão do Campeonato Mineiro, 1976, Atlético 2, Cruzeiro a zero, esse é o gol de Reinaldo, primeiro jogo da final, esse é o primeiro jogo da final, depois nós tivemos uma outra partida, e o Atlético venceu também pela contagem de dois cento a zero, o primeiro jogo, gol de Reinaldo e Marcelo, o segundo jogo, gol de Reinaldo e Marcelo, olha o Paulo de Dora, a bola do Marcelo aqui, o goleirão saiu, ele jogou no fundo, velho Raul, sem poder fazer nada, dois para o Atlético, zero para o Cruzeiro, final do Campeonato Mineiro de 1976. Eu escalaria Mazuquiev, mas hoje o Mazuquiev vai para o banco, porque eu escalo o Vitor, porque o Vitor agora é santo, né, depois daquele pênalti que ele defendeu com o pé, o Vitor, sem dúvida, será titular, ainda nós temos outro goleiro santo, que é o João Leite também, mas o Vitor e o, ficam os dois goleiros do banco, João Leite e o Mazuquiev, na lateral direita colocaria o Nelinho, na zaga, na zaga eu colocaria o Márcio Paulada e Luizinho, lateral esquerdo, lateral esquerdo, eu colocaria o Roberto Carlos, o Roberto Carlos teve uma passagem refém, mas a gente contrata ele de novo, meio campo seria Cerezo, Marcelo, que é técnico, Marcelo Oliveira, que é treinador hoje, Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, agora Robinho, Fred, Prato, é, mas depois a 9 já está comigo, aí o problema é do treinador para escalar. O treinador é aquele sujeito que se desespera com o resultado, o time perdeu, né, fica calculando, conta quantos títulos, né, não, não, eu sou um atleticano, você está no sangue, eu posso dizer que está no sangue porque esse é transmissível, esse é hereditário, tem cinco filhos, todos atleticanos, né, e três deles nem nasceram em Belo Horizonte e são atleticanos, então é só coisa que você passa geração por geração. Olha, é como diria o Roberto, né, o outro rei, são tantas emoções, emoções, Reinaldo era alegria, foi a alegria do domingo, né, principalmente dos domingos à tarde, dia de clássico, eu me lembro de Belo Horizonte, aquelas manhãs ensolaradas, bonitas, bandeiras pela cidade afora, e lá eu, né, com aquela bandeira feita de lençol, né, com uma faixa preta no meio, um escudo no galo, e vamos pra que bancada, né, Charanga do Júlio tocando, sol implacável naquela torcida, e o brilho dentro do campo, o brilho de Reinaldo, né, a torcida gritando, rei, 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 Reinaldo é nosso rei, e assim eu vivo, olha, vários momentos, e conto até aqui no prefácio do Punho Cerrado, do livro da história do Reinaldo, até conto aqui de um dia especial, depois de vê-lo atuando no campo, encantado com a beleza do futebol de Reinaldo, eu me lembro um dia que eu trabalhava na sucursal do Jornal do Brasil, e o nosso diretor, a Cílio Araresente, nos chamou da Moami, e é o chefe de redação, que era o Eduardo Simbalista, vem aqui na minha sala, e o diretor tá chamando, chegamos lá, tava o menino Reinaldo sentado conversando com ele, já era tudo isso e mais alguma coisa, né. Depois me lembro a época que Reinaldo, depois de parar de jogar futebol, quando o Reinaldo começou a entrar na política, que me procurou e eu fiz uns treinamentos pra ele, não de bola, claro, de treinamento pra soltar uma linguagem de televisão, pra ele conversar melhor com a câmera, né, então eu posso dizer que fui professor, só orientei o Reinaldo, mas fui professor de televisão do Reinaldo, né, e vi, e vi tudo, e vi tudo que você pode imaginar de um menino de 16, 17 anos, né, assustando os adversários, encantando milhões de pessoas, uma coisa louca, muito, muito, muito bom. Tinha um sol forte que batia na torcida, e eu não sei se era o sol, ou se era o sol que tava dentro de campo, brilhando, desorientando, como dizia o Roberto Drummond, em um metro quadrado um latifúndio, fazendo o inferno, louco. Essa cavadinha, eu enlentei, mas acho que o Coutinho antes de mim já fazia, porque a gente aprende também com os outros jogadores. Essa cavadinha é, porque eu percebia que o goleiro, quando você entra cara a cara com o goleiro, ele te oferece o canto pra cair, o goleiro só vem no chão, o goleiro não vem em pé, então eu dava que toque, como pra ele vir já caindo, aí eu cavava, e a bola não encostava nem na rede, né. Tem uma do Joas Valença que eu acho muito legal, porque essa eu vi, a gente tava jogando em Bidese na França, e o juiz também tava roubando muito com o time lá, aí ele chegou perto e o juiz falou, stop, silvoplé, ladrô. Aí o Joas deu vermelho pra ele, eu falei, pô, cê é poligrota. A última agora, do Paulo Isidoro, cara, ele perguntou pra ele lá, o cara tava mexendo, ele tava mexendo no telefone, no celular, olha lá, ele perguntou, olha o Isidoro, você tem pokémon, cara? Ele falou, não cara, minha família é grande, tem muito irmão, não pokémon não. Tchau. Tchau.